No rancho fundo, bem plato, fio do mundo, onde a dor e a saudade, contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, o moreno cata as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre homem, que de noite um sereno, espera a lua no terreiro. Tendo um cigarro por companheiro, sem o acento, ele pega na viola, e a lua por esmola, vem pra quintal desse moreno. Nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia. Os ar fodidos já não contam mais segredos, e a última palmeira já morreu na cordilheira. Os passarinhos entrenaram-se nos ninhos, de tão triste esta tristeza, deixando trevas à natureza. Tudo porque, só por causa do momento, era grande coisa e pequeno, pra uma casa de sapé. Se Deus soubesse da tristeza lá na terra, mandaria lá pra cima, todo o amor que há na terra. Porque o moreno vive um pouco de saudade, só por causa do veneno, das mulheres da cidade.